E aí gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E galera, dessa vez eu vou estar trazendo pra vocês a primeira parte do nosso guia do primeiro ano Eu havia falado ali na aba da comunidade do canal, caso tu não veja, pode voltar lá e dar uma olhadinha Que eu tava preparando esse vídeo, e eu demorei pra trazer ele galera, porque eu tô com bastante serviço aqui Bastante coisa pra fazer, e esse vídeo aqui, ele deu bastante trabalho Mas deixa as explicações pra lá galera, eu também só queria deixar avisado pra vocês Que eu poderia ter feito todo esse guia em um único vídeo, tá? Mas eu não fiz, porque isso ia demorar muito mais tempo pra gravar E eu não queria ficar muito tempo aqui sem postar algo diferente, né? Além da série do Zero a Perfeição que a gente tem aí toda semana A única coisa que eu tinha gravado aqui era os 100 dias do nosso Root of Pacha Então ia demorar mais de uma semana aí pra mim acabar postando esse guia completo E eu pensei que vocês gostariam de ver algo novo aí, certo? E deixando bem claro aqui, tá? Essa série que a gente tá fazendo agora vai ter 5 partes, tá? A primeira metade da primavera, que é essa que a gente tá hoje A segunda metade da primavera, o verão, o outono e o inverno Já ressalto pra vocês que essa primeira parte da primavera é a mais chatinha de todos É a mais demorada, então se tu for me acompanhar, fica tranquilo Que a tendência é tudo melhorar, tudo ficar mais tranquilo Dito isso, vamos que vamos Bom, seria também feio da minha parte eu não acreditar a pessoa em quem eu inspirei pra fazer esse vídeo, tá? Por isso eu vou tá deixando o canal dele aí na descrição e também aí na tela É um canal gringo, provavelmente quem acompanha aí o Stardew Valley e entende um pouquinho de inglês Deve saber de quem eu tô falando, né? Mas foi com a ajuda da transcrição do YouTube aí da legenda Eu consegui entender tudo que ele explicou O vídeo é sensacional, então se tu tiver interesse, dá uma olhadinha aí depois Ah, mais uma coisa antes da gente começar, tá? Se tu pretende criar um save definitivo pra acompanhar essas dicas Pra jogar enquanto olha os vídeos Tu tem que ter em mente que hoje vai sair a primeira parte apenas, tá? A parte 1 de 5 Então, saiba que tu vai ter que deixar tu fazendo um pouquinho de canto por alguns dias Até que saia a parte 2, a parte 3, 4 e 5, beleza? Estão preparados, então? Vamos lá Bora, 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 bora Depois de criar o teu personagem, que tu pode ser livre pra montar bem bonitinho Do jeito que tu quiser A gente vai nessas configurações avançadas do mapa aqui embaixo, ó E a gente tem que marcar a opção Garantir completabilidade no ano 1 Isso aqui é essencial pro guia, tá? Então não esquece de fazer Se tu não sabe pra que que serve, eu te explico rapidinho Por regra, o PR só começa a vender pra nós a semente de repolho roxo Lá no verão do segundo ano Então antes disso é impossível tu comprar ela de maneira legítima De maneira legal E o repolho roxo é um item que precisa lá no mural do centro comunitário E ele é insubstituível Não tem como tu botar outra coisa no lugar Tem que ser o repolho roxo Ou seja, tu só vai terminar o centro comunitário no ano 1 Com o repolho roxo vindo no ano 1, né? É Então, marca essa opção aí Porque marcando ela A comerciante começa a vender repolho roxo Ou semente de repolho roxo Eventualmente nas sextas ou nos domingos, tá? Vai acontecer um dia aí no ano 1 Que ela vai trazer aleatório Não sei ao certo qual dia que é Não sei nem que dia que saiu aqui nesse mapa Que eu não lembro agora, não decorei Mas tu vai ter que vir aqui toda sexta e todo domingo Na mercadora pra conferir se ela tá vendendo Ah, outro detalhe que eu tenho que falar aqui, tá? Isso não anula o fato da semente crescer apenas no verão Então fica ligado, tá? Porque se caso tu comprar a semente E ainda for primavera Não dá pra plantar ela Se tu comprar ela no finzinho do verão Cuidado que ela demora alguns dias pra crescer, tá? Tá aí na tela a quantidade de dias Então sabe, se aponhamos que tu conseguiu comprar ela lá no dia 25 Que é a última sexta-feira do verão Tu não vai plantar ela na rua, né? Porque vai virar outono e vai estragar Coisinhas básicas, tá? Mas a gente tem que estar atento E se isso acontecer De só aparecer no finzinho do verão Ou depois do verão, né? Lá no outono e inverno Fica tranquilo Porque dentro desse guia Seguindo passo a passo certinho Tu vai conseguir construir a estufa Bem antes desse guia acabar, tá? Depois de criado o personagem E marcado a opção que a gente falou agora Nós estamos prontos pra ir em frente Escolhe a fazenda padrão Que é a melhor na minha opinião, tá? Caso tu queira escolher outra Fazenda da praia Fazenda das montanhas Fazenda entre colinas Quatro cantos Enfim Fica à vontade Porém, eu não garanto o mesmo resultado que eu tive aqui, tá? Porque eu não preparei um layout Eu não pensei num layout Pra esses tipos de fazenda Eu pensei pra fazenda padrão E também já ressalto aqui Tá aqui essa primeira parte É a mais chatinha Digamos assim Da 5 Porque dá bastante trabalho no começo Mas Ela passa bem rapidinho E depois tudo fica mais fácil Então Não desiste Iniciando o primeiro dia Antes de sair de casa Tu vai colocar a tua cama E a tua TV Aqui pertinho da porta Pra ser mais prático todos os dias E tu precisa limpar um espacinho Pertinho aqui desse lago, tá? Pra te fazer a tua plantação E eu sugiro perto do lago Pra te não perder muito tempo Em deixar o teu regador E também junta 50 madeiras aí Pra fazer um baú Pra armazenar tuas coisas Porque aqui no comecinho O inventário é bem pequeno Feito isso Tu vai ter que fazer uma rota de coletas, tá? De modo que tu chegue no PR Antes das 17 horas, tá? Porque tu precisa vender as coisas Que tu coletar E comprar algumas sementes de xerive Então, pensa numa rota bonitinha Eu vou deixar a minha rota Passando aí na tela pra vocês Que eu consegui chegar no PR tranquilamente E se tu quiser seguir ela Fica à vontade Ah, não esquece de sempre que tu ver Uma lata de lixo Sacudir ela, tá? Porque pode vir coisa muito interessante E vocês vão ver ainda Nesse guia aqui, neste dia Que eu achei muita coisa boa Nas latas de lixo Outra coisa que é muito importante Eu falar já logo no primeiro dia É que sempre que tu chegar na floresta Tu precisa tirar uma foto do mapa E olhar se compensa E até o final pra coletar Porque às vezes acontece De tu gastar muito tempo Indo até o final dela E não achar nada Olha no meu caso Compensaria eu ir apenas Aqui na área das cebolinhas Porque vocês podem ver Que tem uma raiz forte E umas coisinhas por ali E eu perderia muito tempo Se eu fosse caminhando Por volta do lago Por perto da torre do mago Lá por baixo Na casa do vendedor de chapéus Se eu não tivesse olhado a foto antes Imagina o tempo que eu ia perder E não ia encontrar nada, né? Então seria prejuízo pra nós Caso tu tenha a mesma sorte Que eu tive aqui De encontrar um artefato Já doa ele no museu Pra garantir mais 250 pro bolso E sacudindo as latas de lixo Eu tive a sorte De encontrar um biscoito E um linguado Então faça o que eu falei Não esquece de sacudir Todas que tu vê Depois de terminar Tua jornada de coleta Venda todos os itens Que pode pro PR Mas observa Tua barra de energia, tá? Talvez tu precise Guardar alguns itens aí Pra recuperar ela Dependendo do tanto De sementes que tu comprar Compra também O máximo de xerive Que tu puder Eu consegui comprar 52 Que é o ideal, tá? Se tu conseguir comprar Mais de 50 Perfeito Compra no mínimo 50, tá? No mínimo 50 Tu precisa comprar Depois de comprada Volta pra casa A hora tudo que precisar Planta e rega E depois de feito isso Parabéns Tu conseguiu Este foi o primeiro dia O dia 2 Tu vai receber a cartinha Do Willy Ela é essencial Pra gente seguir com o guia, né? Como todos sabem Qualquer save aí Tu vai receber essa cartinha Depois de ler ela Não perde tempo, tá? Rega todas as plantações Junta mais 50 madeiras Aí pela fazenda Caso tu não tenha Separado no baú E vai pra praia No meu caso Eu consegui regar tudo Antes das 8 E às 9 horas também Eu já tinha 50 madeiras Pra fazer o baú Uma boa dica Que eu dou pra vocês Aqui agora A nota é essa, tá? Que é muito boa É sempre cortar As árvores alternadas Como assim? Não entendi Corta um acer Depois corta um carvalho Depois corta um pinheiro, tá? Por quê? Porque assim tu consegue Uma semente de cada E com uma semente de cada Tu pode fazer um lanchinho Que dá mais 45 de energia Então essa dica É muito boa, viu? Chegando na praia Tu pode assistir a cena Do Willy se quiser Isso não vai interferir no guia E depois de pegar A vainha com ele Já corre lá pras montanhas Não perde tempo na praia, tá? Chegando nas montanhas Faz o baú Com as 50 madeiras Que tu levou Coloca ele ali Onde tu vai pescar Eu gosto de pescar Aqui nessa parte de baixo Que ela é mais fácil Mais perto de casa Digamos assim Do que colocar lá Na ilhazinha do meio do lago E aqui também tu consegue Pescar peixes de qualidade, tá? Então não se preocupa Que aqui não vai vir Peixe inferior A iridio, a ouro Vai vir todos os peixes bons aqui Ah, outra coisa Observa pra não colocar O teu baú No caminho de algum NPC, tá? Porque se eles veem Um baú pela frente Eles vão arrebentar o baú Sem dó nem piedade Outra dica que eu dou É que se tu tiver a sorte De encontrar algumas bolhas Pesca nela, tá? Porque os peixes vão vir bem mais rápido Ainda mais agora Que tu não tem a varinha boa Aí fica ele pescando, tá? Pode passar o dia todo E não ignora os possíveis baús Que vão vir, tá? Sempre que tu inventar Encher, esvazia ele No teu baú E continua pescando Com toda certeza Tu vai subir algum nível De habilidade hoje, tá? De habilidade de pesca E isso faz com que tu não sofra Nenhum tipo de penalidade Quando tu for dormir tarde Ou até mesmo Se tu desmaiar pela rua, tá? Então sabendo disso Sabendo que tu vai subir Algum nível de habilidade Tu pode desmaiar Aproveita essa informação E fica pescando Até 1h40 1h50 da noite E antes de desmaiar Vai até o baú Deixa tua vara de pesca ali Enche teu inventário Com coisas que tu pode vender amanhã E desmaia Aqui no meu save Eu poderia ter desmaiado também, tá? Mas eu não vou Porque eu consegui a sorte De ter muitas joias Dos baús de pesca E vai compensar O tempinho que eu perderia Voltando pra casa Eu vender essas joias Se tu tiver bastante sorte De encontrar muitos geodos e joias Também não precisa ficar pescando Até muito tarde, tá? Pode voltar pra casa e dormir Olha só A gente vai precisar de 1800 ouros amanhã Pra comprar uma vara de pesca melhor E uns troquinhos ali Pra comprar algumas iscas, tá? Então eu vendi só as coisas Que eram necessárias Pra fazer essa compra E tu pode fazer o mesmo, tá? Não vende todos os seus peixes agora Vende só o que for necessário Pra te juntar 1800 pra varinha Mais uns 200 dólares ali Pra comprar isca Na madrugada do dia 3 Tu vai ver que tu subiu Alguns níveis de habilidade, tá? E com isso tu não vai sofrer Penalidade nenhuma de energia Como no dia 3 sempre chove Tu não vai precisar perder tempo regando Então vai direto pra praia Fica pescando por lá E às 9 horas Quando o Willy começar a atender Vende tudo que tu tiver de peixe pra ele Segue pra te juntar pelo menos o dinheiro Pra comprar vara E mais umas iscas Que nem eu te falei ontem, tá? Pelo menos umas 30 Já tá bom por hoje Se der Sem sobrar um dinheirinho Compra umas 50, 60 ali Que tu não vai precisar comprar Por uns 2 dias Passa todo dia pescando Lá nas montanhas Que nem tu fez no dia anterior Não perde tempo, galera Segue pescando Porque no começo é chato Mas é necessário No meu caso Eu alcancei o nível 5 de pesca Às 11 horas deste dia, tá? Por isso eu decidi voltar pra casa cedo Mas se tu não alcançou o nível 5 de pesca ainda Fica pescando até desmaiar Faz a mesma coisa, tá? Vai até o seu baú quando der a hora Deixa tua vara de pesca por ali Enche teu inventário com os peixes Que tu vai querer vender E desmaia No dia 4 faz a mesma coisa Se chover, melhor pra ti No meu caso não choveu, né? Ah! Mas se chover pra ti Vai direto pescar Não perde tempo Caso não chova Rega tudo antes E depois vai pescar Se tu já não chegou no nível 5 Provavelmente tu vai chegar hoje No nível 5 de pesca Então Não vende nada de peixe Antes de chegar no nível 5, tá? Eu deveria ter falado antes Mas não vende nenhum peixe Deixa tudo guardado no teu baú Nessa noite Tu deve escolher a profissão de pescador Caso tu chegue no nível 5 de pesca, né? Porque essa profissão Vai te dar mais 25% de lucro Na venda dos peixes Ah! E se já é dia 4 E tu ainda não chegou no nível 5 de pesca Pode ficar tranquilo, tá? Isso vai acontecer logo, logo Isso não vai atrapalhar tanto Os teus planos aqui nesse guia Como eu tive muita sorte no meu save Eu voltei pra casa antes de desmaiar, tá? Mas isso fica até o critério Chegando no dia 5 A gente vai ter a primeira colheita Colheita de xeriveas Então Antes de colher elas Tu vai esvaziar todo teu inventário Porque tu veio da pescaria de ontem, né? Esvazia ali no baú mesmo Colha todas as xeriveas E venda a maioria, tá? Mas deixa contigo Umas 15 ou 20 ali Dependendo do tanto que tu plantou Pra te recuperar a energia Também Se tu já tá com a habilidade de pescador Funcionando Pode vender a maioria dos teus peixes, tá? Se tu achar necessário Deixa alguns pra recuperar a energia também Se tu acha que não precisa Vende tudo Porque hoje já começa a contar O bônus de 25% de ouro Ah, então eu tô falando pra te guardar um pouquinho de comida Porque hoje a gente vai ter muito trabalho Nas minas Como é a primeira sexta-feira A comerciante já tá por aí, tá? Então Antes de qualquer coisa Vai lá Dá uma olhadinha se ela tem a semente E caso ela tenha Compra Se ela tiver e tu não tiver dinheiro suficiente pra comprar Te vira Cata itens aí pelo mapa Vai lá no PR e vende Mas precisa comprar Porque se já apareceu pra ti Dificilmente vai aparecer de novo Agora que tu já foi na mercadora Volta pra casa Cata umas 50 madeiras pra fazer um baú Pega as xeriveas que tu tinha guardado O baú E a picareta E vai lá pras minas Chegando lá vai ter a cena com o Marlon Que ele vai te dar a espada Tu pode assistir a cena se quiser Eu não vou E hoje o teu objetivo Será conseguir pelo menos 45 minérios de cobre E algumas pedras Suficientes pra fazer a fornalha, tá? E derreter 5 barras de cobre Tu pode descer andares O máximo que tu conseguir Mas lembra que teu objetivo É esse que eu falei agora Caso tu tenha sorte De encontrar essas gosmas com estrela Que nem eu encontrei Mata ela Porque tu tem a chance De conseguir uma espada melhorzinha Do que essa que o Marlon te dá Continua descendo andares Até anoitecer E sempre que tu achar um elevador Coloque mais um cobrezinho Pra derreter Esvazia tua mochila Dentro do baú E continua descendo andares Caso tu encontre esses andares Com trilhos Que nem eu encontrei hoje Vai até o final deles Porque sempre tem carvões por lá Dentro de carrinhos Ou dentro de bolsas, tá? Então vai lá Porque é garantido 6 carvões Provavelmente tu vai subir Ou um nível de mineração Ou um nível de combate Nesse dia Ou ambos as habilidades, né? Então tu pode desmaiar Nas minas Sem medo de tomar punição Perto das 2 da manhã Lembra de voltar lá em cima No teu baú Pegar as coisas mais importantes E aí sim desmaiar No início do dia 6 Faz um espantalho E coloca num lugar Que você aproveite bem O alcance dele, tá? Caso tu não use O mesmo mod que eu uso Esse aí que tá escrito Aí na tela Basta tu contar 8 espaços pra cada lado A partir do espantalho E mais 4 pra cima E pra baixo Nas extremidades Dos 8 blocos Que tu contou Não sei se fez muito sentido Eu falando Mas essa imagem aí Exemplifica bem o que eu falei Depois de colocado o espantalho Ara a terra ao redor dele Porque a gente vai precisar Plantar muita batata A essa altura do campeonato Tu já deve ter mais de 12 mil Na carteira E é necessário Tu ter esses 12 mil, tá? Antes de ir pro PR Comprar sementes Vai ao clint Com a picareta E 5 barras de cobre Pra melhorar ela Por 2 mil euros Por isso que eu disse Que é necessário Tu ter 12 mil, tá? Depois volta no PR E compra 200 sementes De batata Olha só galera Caso tu tenha mais dinheiro Que isso Não é necessário Tu comprar muito mais sementes Agora, tá? A gente já vai ter uma utilidade Pra esse teu dinheiro Mas caso tu compre Menos que 200 batatas É um perigo De tu não conseguir O nível 6 de cultivo No dia que tu for Colher as batatas Isso é bem perigoso mesmo, tá? Então se esforça Caso tu não conseguiu Plantar 200 sementes De batata Dá uma catada Uma minerada Uma coletada Pelo teu mapa E junta dinheirinho Pra fechar 200 sementes Que é bem importante Tu ter No meu caso Sobrou 1.300 ainda, tá? Eu aproveitei esse dinheiro Pra comprar algumas saladinhas Que eu vou precisar de energia Tu pode fazer o mesmo Se sobrar o dinheiro contigo Volta pra casa Pra plantar e regar tudo E aqueles peixes Que tu guardou ontem Serve pra recuperar energia, tá? Eu não guardei, então Por isso que eu comprei salada E eu terminei tudo Bem tarde nesse dia aí, tá? Dependendo do horário Que tu terminar Vai dormir Senão tu pode aproveitar Pra minerar mais um pouquinho No dia 7 A gente vai pescar E caso esteja chovendo Aí pra você Vai ser muita vantagem, viu? Pra mim choveu E eu tô bem feliz Felicidade Mas lembra, né? Caso não chover Tu precisa regar tudo E só depois Tu vai ir pras montanhas Com a tua vara de pesca E isca, beleza? E a gente vai passar o dia Pescando por lá Porque a nossa picareta Tá em melhoria Não daria pra gente Minerar hoje Ah, hoje a gente deve Guardar alguns peixes Pra usar como alimento, tá? Porque as minhas saladas Estão acabando E provavelmente A comida de vocês aí Vai estar acabando também Se subir algum nível de pesca Hoje Pode desmaiar pelas montanhas Mesmo, tá? Que não vai ter punição nenhuma Mas caso tu não suba Nenhum nível Às 23 horas Pega as melhores coisas Que tu tiver E volta pra casa No meu caso Eu consegui subir Pro nível 7 de pesca Então tava tranquilo Eu poderia desmaiar Mas de qualquer forma Eu fui pra casa E pra levar as coisinhas E preferi dormir na minha cama Agora é o seguinte, galera Os dias 8, 9, 10 e 11 São basicamente a mesma coisa, tá? Vai variar apenas Pro modo de jogo de cada um Então No dia 8 Tu começa regando A tua plantação E depois busca A tua picareta Lá no clint, tá? Em seguida Vai direto pras minhas Pra descer o máximo De andar possível Que tu conseguir E o objetivo É nós chegarmos No andar 80 Ah, lembra que Sempre que tu chegar No andar com elevador Tu precisa voltar Na superfície Esvaziar a mochila E derreter barras Aquele basicão Que a gente já aprendeu Outra coisa que eu digo Aqui é que tu não precisa Sempre desmaiar nas minhas Pode voltar pra casa Se tu quiser A não ser que tu tenha Muita certeza De que tu subiu Algum nível de habilidade E que tu precise Muito ficar nas minhas Então Sempre que chegar Por volta das 23 horas A gente já tá mochila Com as coisas melhores E volta pra casa E se tiver joias Júdus Coisas assim Pode vender tudo, tá? Não precisamos Nos preocupar com isso agora Outra coisa também Que a gente não precisa Se preocupar É com os itens Do centro comunitário, tá? Pode vender tudo Até os minerais Que tu pode doar no museu Vende tudo, tá? O momento agora É fazer dinheiro A gente vai se preocupar Com isso na segunda parte Da primavera E tu vai seguir então Essas instruções Que eu passei Até o dia 11, tá? Só resumindo pra vocês Que no meu dia 9 Eu saí das minhas Às 11 horas Porque eu precisei De mais comida E no meu dia 10 Eu fiquei sem energia Pode acontecer com vocês, tá? Por isso eu comprei 20 saladas ali no Gus E eu só consegui Ir pras minhas Lá às 14 horas da tarde Mas mesmo assim Eu consegui chegar No andar 40 nesse dia E no meu dia 11 Eu consegui ficar O dia todo nas minhas E voltei pra casa Perto das duas, tá? E nesse dia que pra mim Veio muitas joias De outros que eu vou conseguir Fazer um dinheirinho Agora sim, galera Chegando no dia 12 As nossas batatas Vão estar prontas E se tu seguir o meu guia Até aqui certinho Plantou as 200 batatas Plantou mais de 50 xeriveas Lá no começo Tu vai conseguir Nível 6 de cultivo Que é outro passo essencial Pra gente seguir em frente Mas Caso tu não tenha atingido Fica tranquilo Vai lá no PR Compra algumas sementes de xerivea Quantas taxas que é necessário Planta elas E rega Pra conseguir o XP necessário Lembrando que Se for uma quarta-feira Que tu lembrar de ir no PR Ele vai estar fechado Então tu vai precisar Comprar na quinta-feira E comprar alguns Solos foliários de coelho Também pra acelerar o crescimento E eu, por sorte Consegui um nível 6 Quase que na última batata Então eu tava com o coração Na mão aqui Achei que ia ter que plantar Alguma xerivea extra também Então vende todas as batatas Na verdade vende a maioria Das batatas que tu coletou Guarde alguma Só se for necessário Pra te recuperar tua energia E depois disso Vai lá pras minas Pra chegar no andar 40 Caso tu ainda não tenha chegado Se tu for sortudo Que nem eu fui Nesse save aqui Tu pode encontrar Um ovo de dinossauro No caminho Olha só que maravilha Se tu chegar no andar 80 Não precisa descer mais Agora tu precisa ficar só Entrando e saindo No andar 80 E descendo pro andar 81 Coletando todos os ouros Que tiver por lá E também fazer a mesma coisa Entrar no andar 40 E descer pro 41 Pra pegar ferro Quartos e carvão Caso for preciso E tu vai ficar fazendo isso O dia inteiro Alternando entre os andares 80 e 40 Pra pegar o que for Da tua necessidade Porque não vai te adiantar Ter muito ouro guardado Se tu não tiver carvão Pra derreter E também não vai adiantar Tu ter muito carvão E ferro derretido E não ter nenhuma barra de ouro Pra complementar Então fica fazendo Esse meio campo aí Observando o que tu precisa mais E vai indo Segundo as tuas necessidades No meu caso aqui Eu fiquei até desmaiar Nas minas E não consegui chegar No andar 80 Consegui chegar Até o andar 78 O que significa Que no próximo dia Que eu voltar aqui Eu vou ter que continuar A partir do andar 75 Se tu chegou no andar 80 Parabéns Tu já tá bem mais avançado Do que eu O dia 13 acontece O festival do ovo E é lá que a gente Vai comprar a próxima semente Que a gente vai cultivar Na primavera A semente de morango Aproveita a tua manhã Gastando energia Aqui pela fazenda mesmo Tá cortando árvores E limpando o terreno Mas lembra que tu tem Que ir pro festival Antes das duas da tarde E não esquece Chegando no festival Compre o máximo de morango Que tu puder Mas se tu tiver Muita grana Muito mais dinheiro que eu Pode comprar apenas Umas 300 sementes Que já tá de bom tamanho Aproveita também Que tu tá no festival E fala com todos os moradores Que daí tu vai conseguir Completar a missão Apresentações Que tá pendente aí Do teu diário provavelmente Também tu pode participar Da caça aos ovos Se tu quiser E pegar o chapéu Mais estiloso que tem De fazendeiro aí Quando tu sair do evento O tempo vai passar Automaticamente Pra as 10 da noite Então tu perdeu o dia todo E chegando na fazenda Tu vai guardar As tuas sementes no baú Exatamente Tu não vai plantar Por isso que a gente Não arou a terra de manhã Pode guardar no baú E ficar tranquilinho A partir de agora A gente vai precisar Se organizar baseado Na quantidade de morangos Que a gente comprou Tá galera Se por exemplo Tu comprou 250 sementes Que nem eu comprei Tu sabe que tu vai precisar De 32 aspersores de qualidade Pra regar tudo automaticamente Concorda comigo? Isso porque o alcance Do aspersor de qualidade É 1 pra cada lado Ou seja O alcance dele é 8 Pra saber o tanto De aspersor que tu vai precisar É só tu dividir A quantidade de sementes Que tu comprou Por 8 No meu caso 250 dividido por 8 32 Agora observa A quantidade de barro De ouro Ferro E quartzo que tu possui E vai mineral que falta No meu caso aqui Barra de quartzo Eu nem preciso mais me preocupar E as de ferro Tá tranquilo também Falta bem pouquinho Então o que que eu vou fazer? Eu vou focar em ouro No dia 14 ainda Eu consegui chegar no andar 80 E com isso Eu começo a pegar ouro Em quantidade grande Cara E eu vou usar a tática Que eu expliquei pra vocês Vou ficar entrando no andar 80 81 E saindo da mina Pode acontecer com vocês A mesma sorte que eu tive Hoje aqui tá De pegar uns andares Cheio de ouro Que maravilha hein Isso aqui adianta pra caramba O nosso progresso aqui Nesse dia eu consegui fazer Muitas barras Enquanto eu minerava mesmo Tá com as minhas fornalhas Lá em cima Eu ia derretendo algumas barrinhas E minerando ao mesmo tempo Eu voltei pra casa Porque eu quis tá Tu pode ficar até desmaiar lá Se tu quiser Mas no meu caso Eu quis voltar pra casa Chegando no dia 15 Eu já fui direto pras minas E fiz basicamente A mesma coisa que o dia 14 E as 19 horas do dia 15 Eu já tinha um aspersor suficiente Pra minha plantação Ou seja Os 32 aspersores Então já que eu tava tranquilo Eu já tinha os aspersores suficiente Eu aproveitei o hashing No meu dia Pra descer até o andar 90 E pegar a espada obsidiana Tu pode fazer o mesmo Se tu quiser Se tu conseguir Ou se não Tu pode voltar pra casa Pode coletar madeira Pode fazer o que tu quiser Já chegando no dia 16 Tu precisa plantar A semente de morango Porque se passar do dia 16 Só vai render uma safra E a gente não quer isso A gente quer duas safras E se tu plantar As sementes de morango Até o dia 16 Com certeza Tu vai conseguir duas safras Então já arruma As aspersores aí Lembrando que Precisa pensar Num espacinho aí Pelo meio pros espantários De modo que eles Alcancem toda a tua plantação E tu não perca Nenhuma pros corvos Ara o solo Planta tudo E depois rega Só hoje que tu vai regar A partir de amanhã É tudo automático Antes das 17 horas Tu vai ter que ir lá no PR Pra comprar o seguinte Uma xerívia Uma batata Uma couve-flor E uma vagem Isso por centro comunitário Detalhe tá Caso tu já tenha doado 5 itens do museu Tu vai ganhar 9 sementes de couve-flor Então tu não vai precisar Comprar hoje tá Mas isso só acontece Caso tu já tenha doado 5 itens lá no museu A mesma coisa eu digo Caso tu ainda tenha Tentas baús Uma xerívia Uma batata Que a gente já plantou No passado né Talvez tu tenha Alguma ainda Se tu tiver Não precisa comprar Tá Compra só o que tu precisar No meu caso Eu tinha muitas coisas Pra doar Então eu já aproveitei A viagem pra cidade E fui lá no museu E doei E também como eu tinha Dinheirinho sobrando Eu comprei a mochila nível 2 Ah e também nesse dia Eu comprei umas sementes Aleatórias pra ter também Essas sementes aqui Eu posso comprar E vender depois Pra gente completar Aquela missão do envio completo Que tem caso Que ele atingir a perfeição Nesse save mesmo Então sempre fica ligado Nesses detalhes tá Depois de arado Plantado e regado Essas novas sementes Que a gente comprou Parabéns Tu terminou a parte 1 Desse guia Com sucesso E lembrando galera Caso tu não tenha conseguido Seguir ao pé da letra Cada passo desse guia Relaxa tá Vai fazendo como dá Aproveita o jogo Se diverte E se tu gostou Dessa primeira parte do guia Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E eu vejo vocês Na parte 2 Falou